A única lembrança que a família tem hoje de Nilce de Souza Magalhães está estampada nesta camiseta. A pescadora, que era ativista do movimento dos atingidos por barragem, desapareceu no dia 7 de janeiro deste ano em um acampamento antes do distrito de Nova Mutum, Paraná, distante cerca de 150 quilômetros de Porto Velho. Após uma semana do desaparecimento de Nilce, a polícia prendeu Edione Pessoa Lima e ele confessou que assassinou a ativista com um tiro de espingarda. Em seguida, amarrou o corpo dela numa pedra e jogou num rio. Ele confessou ainda que a motivação do crime teria sido uma acusação de furto contra ele dentro do acampamento. A polícia já realizou diversas buscas no distrito, mas o corpo de Nilcinha nunca foi encontrado. Passados três meses, a família de Nilce fez um protesto silencioso em frente à Delegacia Geral de Polícia Civil para cobrar celeridade nas investigações e a prisão de Edione, que aguardava julgamento no presídio Pandinha, em Porto Velho, e fugiu no dia 11 de abril. Três meses se passaram, nada foi feito, como se não bastasse o corpo que não foi achado ainda, ele ainda está foragido. E a gente veio em busca do doutor Eliseu para saber o que ele vai fazer de agora em diante, quais são as novas fases, o que vai acontecer de agora em diante, porque o caso está praticamente parado. Para a família, a luta de Nilcinha, que denunciava a situação dos pescadores e das florestas alagadas, não pode ter sido em vão e só será preenchida com uma resposta da justiça. Em reunião hoje com ele, ele nos disse que vai buscar o inquérito para a mesa dele, que vai analisar as novas situações que têm que ser feitas, que ficou de dar uma resposta para a família posterior, mas que ele ia conversar com a Delegacia de Homicídios, reunião com os delegados para ver o que ia ser feito, mas que a família ficasse ciente de que as coisas iriam andar, que as coisas iriam ser feitas sim. E a gente veio em busca de resposta, a família quer a justiça, quer o corpo, e assim a gente espera que ele cumpra com as obrigações que ele prometeu que iria fazer com a gente, que o Estado cumpra com a obrigação dele, porque o preso está solto, e o corpo da minha mãe, que é o mais importante para a família. Obrigado. Obrigado.